Quem me diz que eu digo ou não Inferno no meu coração Meu mundo está em tua mão Frio ligado em escuridão Sem São Paulo O meu duro é solido Diga-se que eu te moro Sem São Paulo O meu duro é solido Diga-se que eu te moro Tem dias que eu te moro Inferno no meu coração Meu mundo está em tua mão Frio ligado em escuridão Sem São Paulo O meu duro é solido Diga-se que eu te moro Sem São Paulo O meu duro é solido Diga-se que eu te moro Diga-se que eu te moro Ninguém Quem é Ninguém Ninguém Sem São Paulo O meu duro é solido Diga-se que eu te moro Diga-se que eu te moro Sem São Paulo Diga-se que eu te moro Diga-se que eu te moro Desperta Desperta São Paulo Desperta São Paulo Desperta Desperta Ah Ah Quem aconteceu? Paulistas Essa música do Ira é linda, né? A 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 música do Ira é linda, né? O Ira é linda, né? A música do Ira é linda, né? A música do Ira é linda, né? O Ira é linda, né? O Ira é linda, né? A música do 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 Ira é linda, né? O Ira é linda, né? O Ira é linda, né? A música do Ira é linda, né? O Ira é linda, né? A música do Ira é linda, né? Obrigado.